A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Tem Jesus, tem Maria Ah, meu querido, tem alegria Que maravilha Amados, olha Esse mês de janeiro, hein? Já tem muita coisa para a gente Graças a Deus Graças a Deus Quinta-feira que vem A novena vai voltar Para a Casa de Maria Para a Casa do Povo Para a Casa de Maria Para a Casa do Povo Quinta-feira que vem Quinta-feira que vem, não é? Nós já estamos na Casa de Maria Tá bom? Espalhe essa notícia Espalhe essa notícia Quinta-feira que vem Às três horas da tarde Às sete e meia da noite Vamos nos reunir E vamos para a Casa de Maria Vamos para a Casa de Maria Graças a Deus São Miguel Arcanjo Quem como Deus Nada e ninguém como Deus Vem com a vossa espada E o vosso escudo Nos defender De todas as ciladas Do perverso inimigo São Rafael Arcanjo Que é o Medicina de Deus O Cura de Deus Traz para nós A cura do corpo Da alma Do espírito Saúde E plenitude São Gabriel Arcanjo Força de Deus O Mensageiro de Deus Traz para nós A força que vem do alto Traz para nós Uma mensagem De vitória E a força de Deus Ou glória Amados Olha que bacana Quinta-feira que vem À novena volta Não é? Às três horas da tarde Às sete e meia da noite Na Casa de Maria Na Casa do Povo Tá bom? Por falar nisso Já tem várias oficinas Você já pode estar fazendo As suas inscrições São muitas Curso de teclado Curso de violão É capoeira É mais o que É tanta coisa Corte e costura Elétrica É gente É muita coisa Curso de predaria É muita São 27 oficinas Tá bom? Para você Informática Aí vai voltar As aulas também Não é? A alfabetização de adultos Muita coisa Graças a Deus A Casa de Maria Fazendo o seu lado social Não é gratuito Para o nosso querido povo Que tremendo Que maravilha Então Quinta-feira que vem A nossa novena volta Não é? Para a Casa de Maria Às três horas da tarde Às sete e meia da noite Quando for no dia 26 É um domingo Dia 26 A nossa folia de reis A nossa folia de reis Vai começar às nove horas da manhã Com a cantoria nos arcos Quando for por volta de umas dez horas A gente vai rezar a Santa Missa Animada pela folia de reis E depois da Santa Missa Que termina por volta do meio-dia Meio-dia e pouquinho O nosso almoço Esse ano vai ser um almoço Se prepare Vai ser tremendo Tudo gratuito O almoço é gratuito O refrigerante é gratuito Para todo mundo O ano passado Nós fizemos para duas mil pessoas Então pode vir Que você vai comer Que você vai se divertir Vai participar da folia de reis Não sei se você já viu Se nunca viu Vai ver Se já viu Vai ver de novo Tá bom? Domingo dia 26 Folia de reis Na Casa de Maria Começando às nove horas da manhã Com a cantoria nos arcos Às dez horas mais ou menos A missa animada pela companhia Folia de reis Estrela de Belém E quando a gente estiver almoçando Não é? Moda de viola Todo mundo ali com o prato na mão Comendo Vai ser muito gostoso Prepare-se Para passar essa manhã Com a gente Tá bom? Dia 26 Agora De janeiro Aí no dia 28 E no dia 29 É uma terça E uma quarta-feira Roberto, Tanuz e Neuzinha Na Casa de Maria Você tem que preencher uma fichinha Tá bom? Para o dia 30 de janeiro A última quinta-feira do mês Tá bom? Três novenas Às nove horas da manhã Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Tremendo! Gente E sem falar que no dia 22 De fevereiro Fevereiro Tiago Brado Com a turnê A Jornada Vai ser a abertura aqui Em Santa Bárbara do Oeste Os convites já estão à venda Primeiro lote Vinte reais Corra Adquira o seu Turnê A Jornada Do Tiago Brado Dia 22 De fevereiro Aqui Em Santa Bárbara do Oeste Na Casa de Maria O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Derrama sobre nós A luz do Espírito Santo Tira de nós Toda tristeza Tira de nós Toda angústia Tira de nós Todo desespero Abre Senhor Portas de emprego Para quem está Desempregado Vem curando Senhor Vem libertando Todos que estão doentes No corpo Na alma No físico Enfim na mente Vem curando Senhor Vem curando E vem libertando No Teu nome No Teu sangue Jesus E passa na frente Mãe Vai abrindo portas E portões Caminhos e estradas Desata todos os nós Da nossa vida E abençoa Jesus Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação Que tanto precisam Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém